Seguinte galerinha, eu sou o Nick e hoje eu tô aqui pra trazer mais uma live de Clash Royale E bom, já começa deixando o dedo no like e já se inscreve no canal, beleza? Lembrando que meu Instagram tá aqui embaixo, vai lá, me segue mano que eu vou ficar muito feliz E bom, se você também quer ganhar um dinheirinho com o aplicativo top, é o fronto, tá beleza? Pesquisa aqui no meu canal, vai lá e você vai baixar ele e vai usar o meu código mais pronto E bom galera, qual que vai ser a pegada de hoje? A gente vai fazer um push cabuloso aqui pra poder tentar subir de arena Porque a gente tá muito baixo, se a gente tá com os troféus é muito baixo Então vamos jogar três partidas aqui e vamos tentar ganhar essa parada, beleza? Nick vai ganhar ou Nick vai perder, faça suas apostas Então galera, deixa o like, lembrando, já se inscreve no canal e compartilha aí com seu amigo E chama ele aqui pra participar da nossa live, tá? Eu tô trazendo essa live hoje aqui porque não deu pra gravar o vídeo de Clash Royale, mano Deu um errinho aí no vídeo, infelizmente amanhã eu vou trazer Free Fire, beleza? Então vem comigo! Vamos que vamos naquele pique samurai E a gente vai aqui então começar já batalhando Vamos abrir aqui o nosso baúzinho, beleza? Tamo junto galerinha, tamo junto Salve salve pra todo mundo que tá aqui na live Olha aí velho, o Lorenzo já deu dois reais, tamo junto Salve Lorenzo É Lorenzo, né? Vamos lá, vamos que vamos Vamos começar aqui a abrir o nosso baúzão de ouro Beleza, sete mil de ouro, mano Que beleza, olha só Quarenta bárbaros Goblins Duzentos e oitenta e poucos espíritos Mano, tá com o cara que vai vir lendário, hein? Puta que pariu! Chupa! Mano, podia vir até o pique podcast agora, hein? Mano, que cagada Vem 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 Mago de gelo Beleza, beleza, beleza Naquele pique Não muda nada Vamos que vamos jogar um clashinho aqui, hein? Bom, vamos ver o deck que a gente tá aqui Esse deck aqui não tá com nada Vamos botar o nosso Vamos botar deck de morteiro, mano Vamos pegar um deck aqui Do global, beleza? Porque o deck do global É o deck do global, né? Não tem como ser outro Vamos lá, vamos ver aqui Vai ser esse deck aqui, véi Vamos pegar esse deck Esse deck é bom Vou upar esse demônio aqui Beleza? Vamos que vamos Salve aí pra todo mundo que tá assistindo Muito obrigado O Nick vai ganhar O Nick vai perder Faça suas apostas Hashtag, mano Vamos lá Vamos clicar em batalhar E seja que Deus quiser, véi Seja que Deus quiser Ai, que licença Naquele pique Não muda nada Mano, agora todo mundo que coloca essa carta aqui Eu já penso Ai, caralho Ainda bem que eu mandei o zap ali antes, né? Ele vai mandar Vamos lá, vamos lá Ah Ele colocou minerada ali Não vai fazer muito efeito esse mineiro Vou deixar até atacando a torre Porque, cara Não vai fazer nada, mano Não vai fazer nada Beleza Estamos aqui Já saímos na vantagem Contra o nível 11 Juliane Oi Tamo junto, Juliane Leal Salve aí Salve, Ty Bacon Caralho Puta que pariu, mano Me ferrei agora? Mano, o que que é isso, velho? Aí é sacanagem, né? É sacanagem, né? Eu já tô vendo que o deck dele vai ser um pouquinho complicado A gente poder tá levando isso Ai, ai Vamos lá Puta que pariu de novo Ah Puta que pariu também É Arrebenta, arrebenta Não Não Puta que pariu, nego Tô ferrado Vamos lá Vamos forçar Força aquele peida, mano Caraca Eu nunca consigo ganhar Que ódio Vamos jogar mais uma aqui Porque Mano Shapiroskense Puta que pariu Puta que pariu Me fudi agora, velho Mano do céu Let's go Desgraça, desgraceta Princesa da parafuseta Vou botar isso aqui Porque aí eu distraio a princesa e pego ela ali Ele gastou Nossa, que maravilha Mano, o cara ali colocou Uma tropa errada Salve aí, salve, salve Tamo junto, galera Vamos que vamos naquele pique samurai Tá, tá, tudo Ó, eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar aqui Os patinhas Desgraçado, né Tá, tá, tá Vamos lá. Ah, que ódio. Zap. Começando a me irritar você, hein, tio. Vamos lá, vamos que vamos, vamos que vamos, porque a gente vai ganhar essa aqui, hein. Beleza, cara, é assim que se faz, vamos que vamos naquele pique. Ó, eu já vou jogar outra aqui rapidão, porque o Nick aqui tá fazendo meio que uma live vídeo, beleza? Então vamos lá, vamos que vamos. Vai, neguinho. Se você ainda não deixou o like, deixa o like aqui embaixo e já se inscreve no canal, beleza? Vamos que vamos, galera. Por que esse cara tá rindo? Beleza, aproveitei meus dois servos. Mano do céu, deu muito bom. Deu muito bom. Chupa! Você gosta de ficar rindo da cara dos outros? Por isso que eu faço... Nossa, mano. Eu vou mutar esse cara. Não dá, não. Rombado. Beleza, beleza. Vamos dar um chorinho pra ele aqui. Vamos dar uma rezadinha. Que ódio dessa rezada. Doente mental. Beleza, beleza. Olha aí, Pedro Madalazo do Unreal. Tamo junto, Pedro. Valeu aí, mano. Salve, salve pra ti. Vamos que vamos naquele pique. Botar os patifão aqui. Vamos dar risadinha pra ele, que esse demente aqui tá rindo à toa. Showtime. 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 Qual foi, qual foi, no final assim No final assim você vai virar Nunca serão, tio Nunca serão, mano Nunca serão, Nick Body Builder Vamos que vamos, nego Salve, salve, doente mental Fica rindo à toa, parece ser lelé Da cuca, rapá Vamos que vamos naquele pique A gente vai jogar mais uma aqui, galera E já estamos já por finalizar Essa live, beleza? Mal começou Eu sei Eu acho que eu vou fazer uma live De Free Fire lá no canal secundário Não, não vou fazer não, que eu tenho que estudar Beleza, deu bom, deu bom, deu bom Rebentou o canhão Isso Toma, Maguito Toma, Maguito Sentou-lhe na mamona Ai, cacete, agora ferrou Não, não, caveiras Beleza Que isso? O Goblin com o dardo Foi pro outro lado, velho Eu coloquei do lado esquerdo Porém, ele avançou pro lado direito Da pista Mano Me ferrei Que ódio, não? Vou cancelar essas carinhas Parece que eu só tenho doente mental me assistindo Vou jogar pra defesa essa aqui Beleza Agora eu vou avançar aqui com os patifes Vagabundo 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 Piranhudo Ah, você tá em cornaldo comigo Você tá dando uma de cornaldo comigo Puta que pariu Como que você levou tudo Salve, Lucas Lima Tamo junto Ah, que desgrama Que desgrama Errou Salve pra galera do bairro da Marambara Não, 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 não Bárbaro de elite Fumou 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 Orégano estragado Filha da puta Ah, velho Não Eu não acredito Que eu vou perder Não, não, não vou perder não Tô focado Tô focado Tô focado Tô focado, mano Eu não vou perder essa partinha Não, 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 não Let's play Let's play Oh, play this Tá foda Tá foda, hein Puta que pariu Eu coloquei avançado Ah, não Agora eu caguei Agora eu caguei Agora eu caguei Agora eu caguei NÃO NÃO Parei também Essa porra Não vou mais ficar jogando Clash Royale, não Eu vou desistir desse jogo Tô falando sério Essa porra, mano Ai, que ódio Com tudo esse jogo Eu não consigo subir Mais troféu, mano Eu não consigo Mais subir troféu Vou parar também Por aqui Então é isso aí Galera Espero que vocês Tenham gostado Se você deixou Deixa o like Agora Que eu tô Tô Não consigo Ganhar essa merda Eu vou tomar no cu Também Valeu, galera